Semana do dia dos pais uma semana de comemoração mas talvez para muita gente lembrar do pai pode trazer uma dor uma mágoa mas lembranças talvez você tivesse um pai ausente talvez você foi uma pessoa que não conheceu o pai como é que eu supero um trauma de pai mágoa rancor ressentimento como é que eu acomodo meu coraçãozinho em relação ao meu pai semana do dia dos pais é semana de você refletir se também você que agora é pai está fazendo o seu papel direito até que ponto eu estou refletindo na minha vida adulta partes negativas que vieram do meu pai quer o seu pai ainda esteja presente fisicamente ou não esse programa é para você todos nós temos um pai e ele está aqui dentro esperando por um acolhimento e hoje o programa inspirando vai mexer com as suas emoções mais profundas abrindo os olhinhos daquela criança interna que você carrega que está só esperando ouvir um eu te amo do seu papai fica comigo que hoje o programa inspirando está muito especial e já deixo desde já para todos os pais que estão acompanhando o nosso programa do meu coração para o seu parabéns e namastê é é é é é é é é é E hoje o programa Inspirando Super Especial, Semana do Dia dos Pais. O que é que você tem de lembrança sobre o teu pai? É o momento da gente refletir o quanto a gente conhece sobre o nosso próprio pai. Quer ele ainda esteja presente na tua vida, ou tenha ido embora fisicamente, ou já tenha partido, talvez por uma doença, talvez a morte já tenha levado o teu pai. Mas mesmo que ele não esteja presente fisicamente, o teu pai faz parte do teu coração batendo. O que é que você sabe sobre o teu papai? Hoje o nosso programa vai mexer um pouquinho com as tuas emoções familiares, a raiz da tua essência. Querendo ou não, nós viemos de um pai e de uma mãe, e talvez você não tenha chegado a conhecer o teu pai, mas ele existe, ninguém vem do nada. E às vezes a gente passa por uma fase da vida em que existem conflitos. A gente briga com o pai, não aceita as ideias, as opiniões, as crenças que ele coloca sobre nós. Mas como é que na vida adulta eu percebo o reflexo de ter tido ou não uma boa convivência com o meu pai? Hoje o nosso programa vai falar justamente sobre isso. Até que ponto a interferência de um pai pode moldar o caráter na vida adulta do seu próprio filho. Por exemplo, se você tem um pai que não tinha dificuldades em lidar com o dinheiro, que mantinha as finanças em dia, que dava valor ao seu próprio trabalho, ele trabalhava com vontade, ele sabia o valor que tinha, receber o seu salário, receber o dinheiro pelo esforço. Esse pai vai te mostrar que qualquer trabalho que você fizer na tua vida, o dinheiro é a recompensa do teu esforço. Mas se você teve um pai que não gostava do trabalho que fazia, ou que tinha uma pontinha de inveja ou insegurança das pessoas que tinham mais materialmente do que ele, pode ser que o teu pai tenha colocado em você aquela crença assim, ah, aquela pessoa tem dinheiro porque roubou, ah, aquela pessoa tem dinheiro porque herdou dos pais, ou ganhou dinheiro de forma ilícita, ou aquela famosa crença assim, é mais fácil um camelo passar no orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Começa a perceber qual é a tua relação com o seu merecimento. Como é que eu sei se eu estou dando merecimento a mim mesmo? Percebe como você reage ao elogio. Quando alguém te elogia, nossa, como você está bonita, nossa, como você está bonito. Se você reage assim, ó, ah, mas dá um trabalho fazer isso com o cabelo. Ah, que nada, não sou não, você que é. Se você devolve o elogio, está faltando um pouquinho em você o trabalho do merecimento. Ah, porque a sua blusa, nossa, que blusa bonita que você tem. Nossa, que sapato legal. Ah, essa blusa, paguei R$ 9,99 ali. Ah, esse sapato eu ganhei do meu irmão. Experimenta perceber, sim, você. Receber elogio é algo que você sente vergonha. Pode ter vindo lá atrás do teu pai. Quando a gente se recusa a receber um elogio, a gente está trabalhando no nosso cérebro a nossa parte racional de aceitar ou não. E a nossa parte racional é formada pelo yang da nossa constituição, que é o nosso pai. Então, se o teu pai ou quem te criou, que também é válido, pode ter sido um tio, um irmão mais velho, um avô. Se a parte masculina da tua construção, desde a infância, não tinha essa capacidade do merecimento, se sentia inferior, se sentia incapaz, não se sentia competente o suficiente. Você, quando era criancinha, pode ter percebido esse padrão e agora está repetindo na sua vida adulta. Se você não dá valor ao seu trabalho, se, por exemplo, o seu trabalho por um dia vale lá 200 reais e você cobra 50, percebe que talvez você está reproduzindo um padrão limitante que veio lá atrás, talvez até de forma inconsciente, do teu pai. É essa parte da nossa vida que a gente vai começar a rever a influência tamanha que tem o pai na nossa criação. Por que a diferença do pai e da mãe? A mãe, emocionalmente, tem aquela função de dar o alimento, de dar o colo, de trocar a roupa, de cuidar, de colocar band-aid no dodói, de dar um beijinho pra saradorzinha. A mãe é o colo, é o acolhimento do ventre materno pra toda a vida. O pai é aquele que incentiva, que dá coragem, que mostra pra você que mesmo com medo, é pra ir com medo mesmo. É aquele que vê você caindo de bicicleta e não importa que o teu ralado tá ali, levanta e tenta de novo. Você que é pai, está conseguindo incentivar o suficiente o teu filho pra que ele cresça um adulto corajoso, equilibrado, sabendo que a vida vai derrubar ele várias e várias vezes. Mas se ele levantar e continuar tentando, ele vai seguindo cada vez mais longe. Talvez a gente perceba esses padrões limitantes que vieram lá de trás. Talvez eu não tive um pai que me incentivasse. Talvez o meu pai tenha sido um pai que me desanimava, que não me elogiava, que sempre achava que eu não era bom ou boa o suficiente. Na vida adulta, essa necessidade de provar pro seu pai que você é capaz vai ficar muito evidente. Como é que eu sei que eu agora carrego mais um padrão negativo de pai na minha criação, trabalhando em coisas que eu detesto, só pra provar pro meu pai que eu sou bom naquilo. A gente vê muito isso, às vezes a criança tem pais médicos, pais dentistas, pais advogados, pais atores, não importa. Mesmo que ela não queira, ela perde a identidade. E pela necessidade de agradar o pai, de impressionar, ela segue o mesmo caminho. Se tornam profissionais péssimos, não dedicados e que vão trabalhar com raiva, sem nem saber por qual motivação eles estão acordando todo dia de manhã. Será que a profissão que você está agora, na vida adulta, é a que realmente você gostaria de estar fazendo? Ou talvez você está fazendo uma cópia daquilo que o teu pai queria que você fizesse? Começa a avaliar essas pequenas partes da tua vida que podem ter sofrido uma interferência muito grande lá atrás na tua infância. Se no seu caso, você não teve um pai presente na tua vida, percebe quais foram os homens que você teve como referência. Talvez o irmão mais velho, um tio, um avô, talvez um amigo da sua mãe ou de quem te criou. Qual é o homem que você, quando era criancinha, se inspirou? Tem sim, busca nas tuas memórias. É esse perfil que agora vai se repetir na pessoa adulta que você se tornou. Até na vestimenta, no corte de cabelo, no jeito com que você cuida do seu próprio corpo, também tem interferência. Se você teve pai ou alguém da figura masculina, que criou, por exemplo, uma menina, falando o tempo todo, fecha as pernas, menina não senta desse jeito, minissaia é coisa de mulher da vida, decote, cabelo, maquiagem, isso, isso e aquilo, pode crescer uma adulta com vergonha do próprio corpo, com baixa autoestima, que não se cuida, porque ela acha que se ela se mostrar bonita para o mundo, ela estaria sendo aquilo que foi falado para ela lá atrás. Uma mulher que, entre aspas, não vale nada. Percebe qual é o seu autocuidado? Talvez você, homem, rapaz que está aí assistindo, se você não cuida da tua saúde física, do teu corpo, será que você não está repetindo os vícios do teu pai? Bebida, cigarro, os vícios que o seu pai tinha lá atrás, quando a gente sente essa vontade de agradar, a gente mesmo que inconsciente, acaba repetindo. Talvez o seu pai não foi uma pessoa muito fiel à sua mãe, teve vários relacionamentos, longe do casamento, será que é necessário mesmo para você repetir esse padrão de comportamento na tua vida adulta? Só porque o teu pai tinha comportamentos tóxicos, será que você precisa mesmo repetir isso agora na maturidade? Experimenta fazer uma lista, aproveitando essa semana tão especial, que é a semana do dia dos pais, em que às vezes as pessoas se recolhem porque não tiveram o pai que elas queriam ter tido, talvez o pai não está mais aqui presente, vem o momento de reflexão. Quer o seu pai esteja ainda pertinho de você ou não, reflete, coloca numa folhinha de caderno o lado bom e não tão bom que você se lembra do teu pai ou do homem referência por quem você foi criado. Se você olhar as qualidades do teu pai, você vai encontrar várias. busca lá nas tuas memórias, talvez ele era uma pessoa organizada, uma pessoa asseada, que ajudava na casa, uma pessoa que era um exemplo de trabalhador, não importa, percebe as qualidades que você encontra no teu pai. Mas agora percebe o oposto, quais são as partes negativas que você lembra do teu pai? E olha que parte negativa é muito mais fácil da gente identificar. Coloca lá, invejoso, preguiçoso, egoísta, ciumento, possessivo, controlador. A gama de qualidades negativas pode parecer muito maior. Quando você perceber que muitas dessas qualidades negativas, você está reproduzindo agora na tua personalidade, é a hora de desconectar. Toda vez que eu estou reproduzindo qualidades que eram do meu pai, eu estou perdendo a minha individualidade, a minha personalidade e quem eu vim pra ser no mundo. Começa a perceber do que as pessoas reclamam de você. De você mulher, de você homem, quais são as partes negativas que as pessoas falam que você tem. Às vezes é ruim a gente aceitar a crítica, mas agora nesse momento que você está aí sozinho, nessa sinceridade interna, tenta se recolher e aproveita essa semana que a gente está aí refletindo sobre a importância dos pais. Tenta refletir o que é que você ainda reproduz agora na sua maturidade, que é do teu pai. Às vezes a gente carrega traumas, às vezes a gente carrega mágoas em relação ao pai. Talvez era um pai que te agredia, talvez você que tem mais de 40 anos, dependendo até menos, não importa. Você veio de uma geração em que a disciplina era muito presente, a disciplina de machucar o corpo. Era chinelada, era cinta, era varinha, era tapa, não importa. Percebe hoje se você tem medo do toque. Toda pessoa que foi agredida na infância, ela pode ter uma certa resistência ao toque. Porque, peraí, às vezes o meu pai me abraçava, mas de repente ele me batia, como assim? Então, na vida adulta, inconscientemente, você pode estar projetando uma resistência ao carinho. Começa a perceber como estão os seus relacionamentos afetivos. Você se permite o toque, se permite o abraço, se permite escutar, eu te amo. Será que você se permite essas demonstrações de afeto sem resistência? Toda resistência tem uma causa, e às vezes essa causa está lá atrás. Como é que eu curo esses traumas? Como é que eu curo dentro de mim, talvez uma ausência de pai? Como é que eu curo dentro de mim aquela mágoa, aquela manchinha que eu carrego de não ter tido o pai que eu queria ter tido? A primeira reflexão é você perceber que todo mundo tem exatamente os pais que precisa ter. Foram os teus pais que lhe ensinaram as duas coisas, como ser e como não ser. Por isso aquela listinha é tão essencial. Como eu quero ser, quais são as coisas boas que eu quero reproduzir na minha vida adulta? Também vem dali da minha infância. Como eu não quero ser? Talvez eu via o meu pai agredindo, talvez eu via o meu pai passivo demais, talvez eu via coisas no meu pai que eu queria tanto que fossem diferentes. Percebe se você está conseguindo fazer diferente. Talvez seu pai não brincou com você como você queria. Talvez você via os pais dos teus amiguinhos brincando com eles, jogando bola, fazendo aquele monte de coisa que toda criança gosta. Será que você agora, como pai, está fazendo aquilo que você gostaria que o teu pai tivesse feito com você? Essa sinceridade é necessária. Enquanto a gente carrega sombras do passado, ainda não arrumadas aqui dentro do coração, a gente reverbera esse tipo de fagulhas nas nossas relações, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos nossos relacionamentos interpessoais, reproduzindo inconscientemente algo que a gente não gosta. Experimente agora essa ferramenta que o yoga e a meditação vão te dar de curar o trauma do teu pai. Talvez hoje você olhe para o teu pai com amorosidade, com carinho. A maturidade já te deu esse olhar. Mas talvez você possa ensinar alguém que ainda sinta mágoa do pai. Talvez você possa ajudar alguém que está há anos sem falar com o pai, ou que abandonou, não vai visitar, não liga, não fala. Essa é uma lição, um exercício muito importante que transforma vidas e salva relações entre pais e filhos. Porque querendo ou não, a partir da hora que você nasce, o papel que você vai carregar pela tua vida inteira é o papel de filho. O papel de marido ou esposa você vai escolher na vida adulta se você quer casar ou não. O papel de chefe, de funcionário, são funções que a gente exerce por um tempo na nossa vida. O papel de amigo ou amiga, a gente também escolhe com quem a gente quer conviver. Mas o papel de filho, você nasce e vai embora com esse papel. Como é que eu arrumo esse papel? Para que ele seja leve dentro de mim. Para que quando eu olhe para o meu pai, ou lembre sobre ele, ou ouça falar sobre ele, eu não carregue uma raiva, eu não carregue uma dor que possa estar me prejudicando agora na vida adulta, me impedindo de viver de forma mais leve. Experimenta fazer esse exercício. Se o seu pai ainda é vivo, imagina ele bem pequenininho. Talvez você não faz ideia como foi a infância dele. Talvez você nunca tenha visto fotos do teu pai quando era criança. Começa a perceber se você lembra do teu pai sobre alguma coisa que ele te falou sobre a infância dele. Ou que talvez você tenha ouvido falar. Se você não lembra, imagina o teu pai ficando cada vez mais pequenininho. Imagina o teu pai com o rosto com que você se lembra dele, com o rosto que você conhece sobre ele, ou aquela figura masculina que te criou. Vai fazendo com que o seu pai vá ficando assim, na tua mente. Imagina, você consegue. Que ele vai ficando cada vez mais pequenininho. Até que ele chegue no menininho de três aninhos de idade. Pode não parecer fácil, mas você consegue. Imagina o teu pai, ou o homem que te criou, com três aninhos de idade. Consegue imaginar? Se você já conseguiu imaginar o seu pai com três aninhos, seu coração já amoleceu um pouquinho. Quando você olha uma criancinha de três aninhos, o que é que você enxerga nela? Inocência, pureza, fragilidade. A gente olha para um menininho de três aninhos como alguém que só quer o quê? Carinho, amor, atenção. Alguém que só quer um pouquinho de colo, que quer ser protegido. Se você conseguir olhar para o teu pai como esse menininho, toda vez que vier uma mágoa, que vier um rancor, o que quer que seja, lá dentro que ainda possa te causar uma dor, quando você se lembra do teu pai, você vai conseguir olhar para ele e sorrir. Quer ele esteja aqui ou tem ido embora, mesmo que ele tenha ido embora, é a hora de você olhar lá para cima, onde quer que ele esteja. Meu pai, eu amo você. Eu agradeço pela vida que você me deu. Experimenta não julgar. Tira essa casca da vida adulta que julga, que procura justificativas. Ai, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo. Ai, eu sou assado porque meu pai queria que eu fosse desse jeito. Tira as justificativas, tira o julgamento do teu pai e traz esse acolhimento. Apenas por ele ter te dado a vida, já é um motivo de agradecer. De novo, imagina o teu pai pequenininho, como um menininho de três aninhos. Toda vez que você conseguir fazer isso, e não só com o teu pai, com todas as pessoas com quem você ainda tem uma mágoa guardada. Pode incluir aí, não importa que é a Semana dos Pais, pode incluir a tua mãe, pode incluir um irmão, pode incluir algum amigo que faz tempo que você não fala. Toda pessoa tem uma criancinha interna que passou por momentos difíceis lá atrás. Olha a tua infância. Quantas vezes você chorou com medo, com medo de ser abandonado. Talvez você chorou de raiva porque estava sendo agredido. Percebe que todo adulto carrega sim uma fragilidade naquela criancinha lá dentro que a gente foi e que está muito viva na nossa memória. Se você conseguiu fazer esse exercício, você já sentiu o quanto é bom olhar para outra pessoa à nossa frente como um ser humano. E esse ser humano carrega sim a maior necessidade, que é ser amado. O teu pai também só quer ser amado. Por mais duro, por mais rígido, talvez passivo, talvez ausente, não importa. Toda pessoa só quer ser amada. Aquela criancinha de três anos que foi o seu pai já queria ser amada. E hoje, onde quer que agora ele esteja, da forma que ele tenha sido, experimenta tirar o julgamento e olhar para o seu pai com o maior e mais nobre sentimento que a gente pode ter, que é o da gratidão. É agradecer por ele ter te dado a vida. A gente jamais vai saber exatamente o que a outra pessoa viveu. Mas a gente pode sim acolher, trazer esse sentimento pleno, que é olhar a outra pessoa com um novo olhar. Com esse olhar de amorosidade, de acolhimento. E se eu conseguir fazer isso com o meu núcleo familiar, que é o pai e que é a mãe. Vamos incluir a mãe aí. Se eu conseguir fazer esse trabalho interno de olhar para o meu pai e para a minha mãe com essa amorosidade, eu consigo fazer com qualquer outra pessoa. Para que guardar mágoa? Para que guardar rancor? Para que querer que a outra pessoa seja diferente daquilo que eu gostaria que ela fosse? Tira as expectativas. Traz essa força interna de olhar qualquer pessoa com essa mesma amorosidade. A mesma amorosidade que você daria para uma criancinha pequenininha, que só está querendo um abraço, um sorriso, um colo. Vai chegar um momento que você também vai querer esse colo. A partir do momento que eu identifico que a forma como eu estou criando a minha vida está determinando como eu vou ser cuidado lá na frente. Eu vou cuidar mais com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo e a forma como eu trato as outras pessoas. Se eu agora, na minha maturidade, estou plantando amor, perdão, amizade, sinceridade, eu não preciso ter medo de nada, porque é isso que eu vou colher lá na frente. E querendo ou não, por mais que a gente não reconheça, todo mundo tem medo de ficar sozinho. Mas eu só vou ficar sozinho se eu escolher esse caminho. As pessoas que escolhem o caminho de ego, o caminho da inveja, o caminho da negatividade, o caminho da arrogância, o caminho da violência, só tendem a continuar cada vez mais sozinhas. As pessoas vão se afastando. Mas eu não quero isso para mim. Então agora eu vou tirar de dentro para fora essa amorosidade para as pessoas ao meu lado. O respeito, o não julgamento. Eu não me julgo mais por aqueles erros que eu cometi. Eu sei que eu sou imperfeito, então agora eu retiro o meu julgamento. Tirando essa aceitação, não é possível você aceitar as outras pessoas. Aceita você primeiro. Não tira essa possibilidade. Eu me aceito do adulto que eu sou. E a partir daí, eu vou melhorar. Eu olho para as qualidades que eu quero espelhar e não para as partes negativas. São as qualidades que eu vou reproduzir na minha vida. E a partir dela, eu vou aumentar a lista. Eu vou incluir mais qualidades ali que tem aqui dentro. A gente não precisa aprender de fora. Ser humano é instintivo. A gente sabe muito bem o que tem que fazer. Em todo momento, a gente sempre sabe. Mesmo que você não tenha tido um pai presente, Você sabe que se você hoje é pai, você tem que ser o melhor pai que você puder. O melhor pai que você queria ter tido. A gente sabe disso. Não use justificativas por ausência, abandono ou um pai rígido demais para justificar as suas péssimas atitudes hoje. Seja o pai que você queria ter tido. Seja o ser humano que você quer ser, com todas as qualidades possíveis. É fácil, mais fácil do que você imagina. Só precisa de sinceridade e humildade para reconhecer que sem a gratidão por aquele que também faz parte da nossa vida, que é o pai, a gente não consegue seguir em frente. Então, pega esse exemplo. Levanta. Mesmo com o joelhinho ralado, vai em frente. Imagina que o teu pai está ali do lado te incentivando. Levanta, filho. Vai, você consegue. Daqui a pouquinho, você solta a rodinha da bicicleta da vida e consegue sim andar sozinho. Sentindo o vento no rosto, sorrindo. Porque é assim que é para ser a nossa vida. Hoje, o programa Inspirando vem desejando a você, pai, um feliz dia dos pais. A você que o seu pai não está mais presente, olha para ele e fala, Obrigado, meu pai, por ter me dado a vida. E para você que quer se tornar um pai, desde já, um feliz dia dos pais. Ser pai está no teu coração. Se você quiser escolher esse papel, seja o melhor pai que você queria ter tido. Essa mensagem do programa Inspirando vem passar para vocês. Hoje, na quarta-feira e também na reprise aos domingos. Então, se você está assistindo hoje, fala para a família, fala para aquele teu irmão, para aquele teu tio, para o teu pai assistir esse programa também no domingo, aqui no canal 38 ao meio-dia. E se você perdeu ou quer compartilhar e não teve a chance de assistir novamente e quer passar para alguém, entra lá na minha página no Facebook, Gesana Gambi, programa Inspirando. Todos os programas estão lá, na íntegra. E eu agradeço aqui os apoiadores que confiam nesse trabalho de inspirar as pessoas, inspirar a nossa sociedade e se tornar cada vez uma sociedade melhor. Agradeço o apoio da Bova Acabamentos com a querida Célia, uma pessoa incrível que está aqui sempre apoiando o nosso programa. A minha cabeleireira muito amiga e querida Renata, lá da Esmalteria Espaço Bela, muito querida Renata, Michele, adoro vocês. Agradeço a Kátia, da Margem Remodas, que está sempre apoiando o nosso programa. E em breve vem mais apoiadores, a Marcato Tecidos, que está sempre junto comigo, muito querida, está sempre apoiando o nosso programa. E essa forma de levar bem-estar para cada vez mais pessoas. E se você tiver alguém que queira também fazer parte aqui do canal 38 e essa nova forma de levar uma forma de viver melhor, mais leve, com gratidão no coração, pode me mandar uma mensagem pelo 99912-6144. 99912-6144. Fico por aqui com uma mensagem linda que eu deixei para vocês, que vocês tenham um feliz dia dos pais. e é do meu coração em plena gratidão também ao meu papai, que está aí me assistindo, para o coração de todos os papais. Namastê! Tchau! 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 A Marcato Tecidos voltou com força total, recebendo os mais variados tecidos com estampas digitais, rendas 3D, tule bordado, tecidos de patwork, Marcato Tecidos, na Avenida Munhoz da Rocha, 1049, atrás da Pernambucanas. Valorize ainda mais a sua beleza na esmalteria Espaço Bela. Trabalhamos com corte, escova, hidratação, plástica capilar e de fios, selagem, mega hair, penteados, progressiva, manicure e pedicure, espados pés, estética, depilação e muito mais. Venha nos fazer uma visita na rua Cristiano Cusmal, 175, telefone 439-9848-0113 ou 99805-1200. Espaço Bela, a vida é muito mais bela quando se encontra o salão certo. Bovo, aqui você conta com atendimento personalizado, produtos diferenciados e de qualidade, tudo isso com preços atrativos e facilidade no pagamento. Temos uma grande variedade de produtos, pisos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, metais, louças, banheiras e muito mais. Para seu conforto, nossa loja é climatizada, possui estacionamento próprio e disponibilizamos duas designers para auxiliar na sua escolha. Para agilidade e pontualidade nas entregas, a Bovo possui um amplo centro de distribuição com produtos das melhores marcas à pronta entrega para a Pucarana e região. Bovo, a loja especialista em acabamentos. Vamos construir juntos. Avenida Minas Gerais, 2540. Telefone 3425-7272. Para estar em dia com a moda, a Pucarana tem o lugar certo. Marche Remodas, tendência, estilo e atitude. Os looks que vão te deixar mais linda com a cara da estação já chegaram. Aqui você encontra um excelente mix de roupas femininas, do tamanho P ao plus size. roupas casuais para festas ou qualquer ocasião. Marche Remodas, desde 2003, atendendo a Pucarana e região. Com muito bom gosto. Pagamento facilitado no crediário, cheque ou cartão. Venha nos fazer uma visita. Na rua Osvaldo Cruz, 595. Telefone 4330331572 ou 999615999. Marche Remodas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br E aí Acesse www.rtvcanal38.com.br